Olá meus amigos do Facebook, hoje terça-feira 21 de novembro de 2017 O ano está se acabando, a Sandra está aí montando uma árvore de Natal linda para o nosso Natal E eu estou aqui para parabenizar os aniversariantes do dia Meus amigos do Facebook que estão fazendo aniversário nesta data Está aqui eles, deixa bater aqui É o Gorky É Lia Ruda, é a Elisângela Ruda Alexandre Firmo dos Santos E a minha colega advogada, Célia Brito Eu sei que é Célia Lima de Brito, minha colega advogada A Elisângela Ruda, tem dois perfis A Maria Cecília Haddad Maria Cecília Haddad, cadê? Bora mostrar, está aqui, Maria Cecília Haddad E o Gil, Gil Dásio, Gil Dásio Lopes Leal Filho Meu colega advogado, doutor Gil Dásio, está aí A Maria Cecília Haddad A Elisângela Ruda Doutora Célia Lima de Brito Alexandre Firmo dos Santos Alexandre Firmo dos Santos E o Gorky, que é o homem da Associação Peter Pan Um economiário, funcionário da Caixa Eronômica Federal Que hoje é um grande colaborador do Instituto Peter Pan Lá com a presidente Olga Freire Então, meus amigos Quero desejar a vocês Aqui, em nome do José Gorky Gorky Olga Gorky, viu Desejar, Elisângela Um feliz aniversário Com muita paz Com muita saúde Com muita prosperidade Com muita harmonia Fé em Deus Que Deus esteja presente na vida de vocês Dos seus familiares Dos seus parentes Dos seus colegas de trabalho Dos seus amigos Das pessoas que estão assistindo esse vídeo Curtindo, compartilhando Que a gente consiga espalhar Uma onda de amor De harmonia De paz De solidariedade De amor De ajuda ao próximo Fazer aí como o Gorky faz Se doando a Associação Peter Pan E ajudando as crianças Com câncer Então Deus parabéns a todos vocês Que Deus ilumine Este vídeo é uma homenagem Respeitosa a todos vocês Vai ficar aqui no Facebook Na minha página E eu desejo Tudo de bom Na vida de vocês Feliz aniversário